O Senado homenageia nesta terça-feira as vítimas do Holocausto. O requerimento foi apresentado pelo senador Jax Wagner em comum acordo com a Embaixada de Israel. As vítimas do Holocausto serão homenageadas em sessão especial do Senado, agendada para as 9 da manhã desta terça-feira. Aprovado em 11 de abril, o requerimento foi apresentado pelo senador Jax Wagner, do PT da Bahia, em comum acordo com a Embaixada de Israel. O Ion Ashowa, Dia da Lembrança do Holocausto, é marcado anualmente em 18 de abril, como dia de recordação das vítimas do Holocausto, que salienta Jax, marcou a humanidade de forma vergonhosa e incontestável. Ele cita que a data lembra os 6 milhões de judeus assassinados pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial, e homenageia os sobreviventes com o objetivo de combater a indiferença, o antissemitismo, o racismo e a injustiça. Em 2023, completam-se 80 anos do levante do Gueto de Varsóvia, na Polônia, assinalado como o maior e simbolicamente mais importante levante judaico, tendo sido a primeira revolta armada desencadeada por civis no interior da Europa, ocupada pelos nazistas. Aliados de Marina Silva foram derrotados em eleição interna do Partido Rede Sustentabilidade. O Comando Nacional da Sigla ficará agora com a chapa apoiada pelo senador Randolfe Rodrigues. O Congresso Interno, realizado pelo Partido Rede Sustentabilidade, reelegeu a ex-senadora Heloísa Helena e Wesley Diógenes para o Comando Nacional da Sigla, por 234 votos contra 165 da chapa formada por Giovanni Mocos e a presidente da FUNAI, Juênia Wapichana. A disputa interna no Partido Exposo Racha, daquele mesmo partido, de um lado, está a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, do outro, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, que saiu vitorioso na votação. Durante o Congresso, Marina foi alvo de críticas de integrantes do partido, além de acusações de que teria oferecido cargos em troca de votos. A ministra é criticada pela ala mais à esquerda do partido, que a acusa de ser amiga de banqueiros. Também relembram o apoio de Marina a Aécio Neves, no segundo turno da eleição de 2014 contra Dilma Rousseff. Marina se defendeu e disse ter saído do evento sangrando por causa das acusações. O ministro da Justiça, Flávio Dino, vai enviar ao Conselho Nacional de Justiça o caso de um juiz que disse que o Estado do Paraná é superior em relação ao Norte e Nordeste. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que irá encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério Público Federal o caso do juiz Mário Elton Jorge, do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado disse durante sessão na Segunda Câmara Criminal do Estado que o Paraná é superior em questões culturais em relação às regiões do Norte e Nordeste do país. Porque é muito comum, nós que trabalhamos nessa Câmara aqui, o pessoal fala muito da Lava Jato, do Petrolão, do Mensalão mas nós que estamos aqui no dia a dia, eu, assim, quando nem durmo, porque é uma roubalheira generalizada isso no Paraná, que é um Estado que tem um nível cultural superior ao Norte do país, Nordeste, etc, etc é um país que não tem esse jogo político como tem em muitos dos outros Estados aqui no Paraná é uma vergonha. Pelo Twitter, o ministro Flávio Dino disse que é preciso uma justiça antirracista no Brasil Os candidatos do Enem já podem solicitar a isenção da taxa de inscrição mas atenção, o prazo termina no dia 28 de abril Os resultados da isenção estarão disponíveis no dia 8 de maio mas quem pode solicitar o benefício? Participantes que estão no último ano do ensino médio de escolas públicas alunos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada desde que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio ou seja, até R$ 1.980 E cidadãos em vulnerabilidade social com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal Os candidatos que estão dentro dos requisitos devem entrar na página do participante e informar o CPF, a data de nascimento, o e-mail e o número de telefone válido Já as inscrições para o Enem tem início no dia 5 de junho e segue até o dia 16 As provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro A produção de grãos deve ter alta de 15% na temporada 2022-2023 A Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, espera uma expansão de 3,3% na área plantada A produção de grãos no Brasil no ciclo 2022-2023 está estimada em 302,5 milhões de toneladas a crescimo de 40,1 milhões de toneladas quando comparada com o período de 2021 e 2022 A alta é de 15% segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento O órgão divulgou em Brasília o sétimo levantamento da safra de grãos momento em que os produtores entram na fase final da colheita das culturas de primeira safra Em relação à área plantada, a Conab espera um crescimento de 3,3% com a incorporação de 2,5 milhões de hectares, chegando a 77 milhões de hectares utilizados A soja ainda é o produto com maior volume colhido no país com uma produção estimada em 153,6 milhões de toneladas Segundo, a companhia com o progresso da colheita em 78,2%, a boa produtividade nas lavouras segue sendo confirmada e está estimada em 3.527 quilos por hectare Para o milho, a Conab também aponta um aumento tanto em área como em produção A colheita total do grão está calculada em 124,88 milhões de toneladas O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou compromissos desta semana após passar por uma nova cirurgia para retirada de cálculo renal O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, cancelou por recomendação médica a participação na solenidade de passagem do cargo de comandante militar do Sudeste que estava prevista na agenda oficial para esta segunda-feira O cancelamento ocorreu após Tarcísio passar por um novo procedimento cirúrgico no sábado Segundo a assessoria do governo, a cirurgia seria uma complementação ao procedimento realizado no mês passado em Londres para retirada de um cálculo renal Em nota, a assessoria informou que ele está bem e cumprirá compromissos internos no Palácio dos Bandeirantes durante a semana Em 27 de março, o governador precisou interromper os compromissos da missão internacional em Londres devido a uma crise Após sentir fortes dores, ele foi atendido no hotel por um médico da Embaixada Brasileira e depois levado a um hospital E depois do intervalo, policiais militares são agredidos por jovens do interior de São Paulo E nos Estados Unidos, festa de aniversário termina com 4 mortos e mais de 20 feridos O RB Notícias volta daqui a pouquinho, até mais Até já